Você procura sua moto e não a encontra, sai na rua e vê ela em meio às fiações no alto de um poste. Parece mentira, mas isso aconteceu essa semana na Grande São Paulo. Olá, eu sou Cid, o brabo, e pra morar no Brasil tem que preparar o psicológico. Tudo começou com a soltura de um balão. Essa atividade pode parecer inofensiva, mas a quantidade de problemas e perigos que isso traz é enorme. Antes de deixar mais de 400 mil pessoas sem luz, o balão foi flagrado em vários lugares de São Paulo. Nesse momento, inclusive, ele já estava começando a gerar curto nas fiações. Mas o mais bizarro e inexplicável foi o que aconteceu nessa casa. O balão capotou o Corsa e não parou por aí. Eu duvido que algum professor de estatística e probabilidade saiba me dizer qual a chance dessa moto ficar agarrada em meio a um poste. Porque poderia, sim, o balão arrastá-la pra cima e depois ela cair em qualquer outro lugar. Mas não. Ela ficou em meio à fiação de um poste. O mais triste é que quem ficou no prejuízo não tinha culpa alguma. O balão ainda pegou fogo e atingiu alguns imóveis. E, por sorte, ninguém se feriu. O balão ainda pegou fogo e atingiu alguns imóveis.